Acounting organiza e processa os dados recebidos para a criação de reportes de acounting, que são organizados, summarizados e usados para a decisão de decisão. Estes reportes de acounting são conhecidas como declarações financeiras. Quatro declarações financeiras são usadas para comunicar a informação de acounting sobre uma entidade. O balance sheet, a declaração de ganhos retenidos, a declaração de income e a declaração de fluxos de dinheiro. A declaração de balança mostra a posição financeira de um negócio em uma determinada idade, normalmente no fim do ano. De quatro declarações financeiras, a declaração de balança é a única declaração que se aplica a um único ponto no tempo do ano de um calendário de negócios. The statement of retained earnings, which also receives other names, such as equity statement, statement of owner's equity for a single proprietorship, statement of partner's equity for partnership, or statement of retained earnings and stockholders' equity. This statement shows the changes in owner's equity over an accounting period. The income statement summarizes the revenues earned and expenses incurred by an entity over an accounting period to evaluate the net income. The statement of cash flows is concerned with the flow of cash in and cash out of the business. Whereas the income statement focuses on a entity's profitability, the statement of cash flows focuses on its liquidity. As a company comes out of the money, considere cheeses on a company's opinion of investors' value of assets. At that합니다. As a company NEW YOR Vorberg Exceptional Das Comparadorsta dot com de COMPLOADsta dot com de COMPLOADsta. Uma îl hangendo, an uma dagranate course.